Música Nossa diferença é que sabemos distinguir o certo do errado O certo é o certo, nunca o errado ou o duvidoso Somos normais como qualquer outra pessoa A ideia é fazer reinar nos morros paz, justiça e liberdade Sem nenhum tipo de juízo de valor A dica de livro é Abusado, do Caco Barcelos Tem hora do futebol, tem hora do X-Video Tem a hora do Youtube e tem a hora de ler um livro Desliga o celular, vai ler um livro E aí E aí